Olá, aqui é o Conrado Adolfo, criador do método 8P's de alavancagem de pequenos negócios e nesse vídeo eu vou falar para você uma dúvida que muitos empresários tem que é, Conrado, eu vendo direto, vou lá e vendo, ou eu primeiro crio uma audiência para depois vender para essa audiência? Eu faço um anúncio e vendo direto ou eu crio uma audiência, me relaciono com ela e depois vendo para ela? A resposta é, depende, isso, depende, depende, depende basicamente do ponto que o teu consumidor está do momento de compra, pensa que a venda é como se fosse uma água em ebulição, imagina que você tem 4 panelas no teu fogão de 4 bocas que você não sabe qual é a temperatura de cada, cheia de água tá, cada 4 panelas cheias de água, você não sabe qual é a temperatura de cada uma daquelas águas, você não pode medir, você não pode colocar o dedo, você não sabe se ela está mais quente, mais fria, se ela está gelada, você não sabe, você acende os 4 bocais e aí você fica olhando e vendo qual que entra na ebulição primeiro. Bom, a água em condições normais de temperatura e pressão, ela entra em ebulição a 100 graus celsius, então imagina que você tenha uma dessas panelas com água a 95 graus celsius, a outra a 10 graus celsius, a outra a 50 graus celsius e a outra a 5 graus celsius, quer dizer, é lógico que aquela que está a 95 graus celsius quando você acende o fogo daqui a pouco ela já entra na ebulição, digamos que esse entrar em ebulição seja o momento de compra, seja a pessoa comprar de fato, isso significa que cada uma daquelas panelas tem públicos em momentos diferentes de compra, uns estão muito frios, a água a 5, a água a 10 graus, muito frios, nem estão entendendo direito o que você vende, não sabe nem o que você fala direito, nem sabe se precisa de você e outros estão desesperados para comprar. Quando alguém digita por exemplo no google tv samsung 42 polegadas preço, esse cara está desesperado para comprar, esse cara já está ali querendo comprar, então você tem que vender para ele, você não vai criar audiência com ele, deixa eu te explicar porque que a tv é samsung, ele já quer comprar tv samsung, então você já tem que vender para ele, só que isso é 1% do mercado, os outros 99% do mercado não estão preparados para comprar de você, só que você tem que prepará-los para comprar de você, você tem que estimulá-los a comprar de você, aí você cria audiência, então depende, depende do momento de compra onde está o seu consumidor, todo mundo tem o que eu chamo de timing de decisão, o que que é timing de decisão? Imagina o seguinte, se eu falar aqui para, digamos que eu tenha 200 pessoas na minha frente agora e eu fale, nessa semana nós estamos ainda com vagas abertas para a próxima turma da imersão 8ps, ok, quem gostar de comprar pode ir na mesa ali e já comprar o ingresso para a imersão 8ps, 200, vamos botar 100 pessoas, vai, de 100 pessoas talvez 3 comprem, 4, talvez 5, talvez 6, porém, se eu primeiro falo da imersão e eu mostro que problemas que a imersão resolve, eu mostro cases de sucesso, eu mostro vídeos da imersão passada, evento, mil e tantas pessoas, a imersão passada foram 1.200 pessoas, a de julho agora, depende de quando você está vendo esse vídeo, talvez já tenha passado já de julho, vai ser mais gente ainda, então quer dizer, eu começo a construir valor na mente daquele empresário sobre a imersão 8ps, então com isso daí eu começo a aquecer aquela água, eu começo a aquecer, começo a elevar a temperatura dela, alguns empresários vão falar nos primeiros 10 minutos de conversa, eu preciso disso, eu quero isso daí, outros daqui a 2 dias vão falar, cara eu pensei melhor, eu acho que eu vou comprar isso, e outros vão comprar só daqui a 1 ano, depende da temperatura, do momento de cada um, então para aquelas pessoas que já querem comprar, você já vende, para aquelas que estão pensando, nem sabem se precisam de você ainda, que estão ali, mas será, para essas você cria a audiência e aí sim, depois de criar a audiência e esquentar essa audiência, esse é o termo técnico que a gente fala, aquecer a audiência, aí você vende para eles, e o que é você aquecer a audiência, você tem uma audiência, pessoas que estão conectadas a você, você tem a lista de whatsapp delas, você manda de transmissão né, ou grupo, você manda mensagens para ela, você tem um e-mail dessas pessoas, elas te seguem no facebook, te seguem no youtube, elas vão a um evento semanal que você faz, você tem contato com essas pessoas frequentemente, então o que você vai fazer em cada um desses pontos de contato que você tem com esse público, você vai fazer o seguinte, você vai aquecê-los para comprar o seu produto, mas como assim Conrado, como que eu aqueço esse público, você vai fazer o seguinte, você vai fazer duas coisas, matar objeções e valorizar o produto, existem objeções clássicas, se você já é aluno da imersão, se você é um imerso né, que é aluno da imersão, ou se você já acompanha meus conteúdos, você sabe que eu separei 21 objeções clássicas, não confio no vendedor, isso não dá certo, isso dá certo, mas não dá certo para mim, não vou conseguir implementar, eu tenho vergonha que alguém saiba, qual é o tempo que isso demora para dar certo, qual o custo da mudança, por aí vai, são 21 objeções clássicas, 21 objeções clássicas, e são essas 21 objeções clássicas que você tem que matar ao longo desse conteúdo, como é que você mata objeções? Objeções com gatilhos mentais, você mata objeções com gatilhos mentais, então por exemplo, a objeção de, por que que eu nunca ouvi falar disso, você pode usar ou o gatilho do inimigo comum, a indústria farmacêutica não quer que você saiba disso, ou você pode usar o gatilho da novidade, uma coisa nova, é um método novo que chegou agora no Brasil, e por isso que você não sabia disso antes, então você mata objeções e valorizar o produto, você usa gatilhos mentais, prova social, prova concreta, comprometimento, escassez, afinidade, antecipação, garantia, tem um monte, tem um monte, eu separei 80 gatilhos mentais, nostalgia, tem um monte, então você usa gatilhos mentais para valorizar o seu produto, mas trabalhando naquilo que eu chamo de pontos de valor, ou seja, você já trabalha em cima daquilo que o teu público, o teu cliente ideal já valoriza, ele já valoriza, ele valoriza a segurança, então você tem que falar de segurança, isso é um ponto de valor para ele, ele valoriza economia, então você tem que falar de economia, isso é um ponto de valor para ele, ele valoriza status, então você tem que falar de status, esse é um ponto de valor para ele, então você tem que saber quais são os pontos de valor para que você consiga se relacionar com essa audiência aumentando o valor percebido, lembra, preço e valor, se você não viu ainda o vídeo, preço e valor, veja, porque esse vídeo é fundamental para você aprender a vender mais, aumentar o seu ticket médio, aumentar a sua recência, o tempo que as pessoas compram de você, a recorrência, a frequência também, então é importante que você entenda o que que são pontos de valor, o que que é gatilho mental, o que que são objeções, que são as dúvidas, questionamentos, aquilo que impede que a pessoa conte de você, vou gravar um vídeo sobre objeções também, e com isso daí você consegue conversar com essa audiência, conversar com ela, matar as objeções, você consegue valorizar o produto para uma dada hora você vender, e aí obviamente você tem que saber qual é essa hora, e é muito simples você saber, imagina que você mande um e-mail falando o seguinte, dúvidas sobre, por exemplo, a imersão 8P's, por exemplo, dúvidas sobre a imersão 8P's, manda um e-mail, as 10 maiores dúvidas que as pessoas têm se para fazerem ou não a imersão, quem clicar naquele link, é fácil você descobrir isso em ferramentas de e-mail marketing, muito tranquilo, quem clicar no link já é o público aquecido, agora, se por exemplo, 30% da minha base abrir aquele e-mail e só 0,5% clicar, eu tenho um problema, a base não está aquecida, todas aquelas panelas com aquelas águas estão a 5ºC, agora, se 40% abrir e 20% clicarem no link, a base está muito aquecida, então estão prontos para comprar, então eu posso fazer uma oferta mais agressiva ou então se a base está fria, eu espero um pouquinho, aqueço mais e daí faço uma oferta mais agressiva de vendas, e é assim que você consegue vender em escala sem ficar queimando cartucho o tempo todo, matando objeções, valorizando o produto para audiência e se a audiência estiver preparada para comprar você vende, se alguém estiver perguntando para você quanto custa, você tem que já fazer toda a construção de valor e já vender, então isso é uma tática muito simples que muita gente usa, mas que muita gente não usa também, impressionantemente muita gente não usa, então se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, eu não sei se esse vídeo está no youtube, está no facebook, mas aqui em volta, em algum lugar aqui, deve ter um gostei, um curtir, curte o vídeo, assina o canal, compartilha, manda esse link para os seus amigos, whatsapp, youtube, bom compartilha, se você quiser saber mais táticas de venda em escala, em alavancagem de negócios é só você ir na imersão oito peixe, entra lá oitopeixe.com que você vai descobrir se a imersão é para você ou não, tudo bem? Então até o nosso próximo vídeo!